Meus passos seguem o destino traçado Nesse momento estão desacelerados Eu espero que cobri o meu caminho Esse aqui é esse nosso, eu pensei Espero mais um dia, quem sabe um mês Espero mais um dia, uma vida talvez Eu ainda me encontro no mesmo lugar Se você quiser, te espero uma vida Às vezes sinto sua falta, mas sei Estou na direção correta, eu sei Desse sentimento, talvez seja o sentido Te vejo comigo outra vez Espero mais um dia, quem sabe um mês Espero mais um dia, uma vida talvez Eu ainda me encontro no mesmo lugar Se você quiser, te espero uma vida DJ John Lucas Inovando sempre